Um boné já não gasta pra comprar um boné. Eu sempre usei, eu tenho até tatuado aqui, não vou ter que tocar a blusa. Olha o logo da Seven aqui no braço. Caralho, é isso mesmo. Que aí eu vou explicar porquê. O Portuga e o Conde, eles eram empresários do Kevinho. E eu não tinha acesso a essa galera, o Conde principalmente, nem o Portuga. Eu sempre via, caralho, empresário do moleque, monstro, né? Meu sonho é trampar com os caras. E porque eu sempre almejei, tipo, trampar igual o Kevinho, assim. Da hora, tipo, vindo de quebrado, fazer um show de quebrado, mas eu sempre sonhei grande. Você vê os artistas de fora, os caras são internacionais, tá ligado? Antes de você entrar na Condzilla, o Kevinho já tava... Ele tava, acho que não sei se você tava na JIC, essa época, mas ele tava indo naquele caminho. Tava indo, tava indo. Certo? E aí eu falei, mano, que da hora. E aí, o que acontece? O Kevinho usava a Seven também, usa até hoje. E ele ia na loja do... Do pegar as roupas. E o Portuga ia junto. Eu lembro, o Kevinho usava a Seven pra caralho. Aí um dia ele chegou e falou assim pro... Mano, quem que esse moleque você fica filmando aí na frente da loja, fazendo rindo? Esse nóia aí, não sei o quê. Aí lá, o Joãozinho mora aqui na Brasilândia, aqui perto, não sei o quê. Aí ele tem empresário? Aí o Dudu, tem. Aí ele, ah, então eu não quero não. Aí eu do, não, pera, pera, porque ele ama você, tá ligado? Ah, o Kevinho se interessou. Não, 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 o Kevinho, o Portuga. Ah, tá. Aí ele falou, não, porque ele sempre fala da Condzilla, que pá, que é o sonho dele. Aí ele falou, tá, manda ele ver lá, resolver os bagulho dele e fala que eu tenho interesse. Aí ele chegou pra me contar, o Dudu, já fiquei como? Você é louco, Condzilla, parça? Nossa. Tá nóis, mano. É o sonho, caralho. Pra todo mundo é a maior produtora de tipo de funk, o maior nome que tem no funk. Falei, demorou, só que aí eu tinha esse problema com esse meu empresário antigo, eu tinha um contrato com ele. E você tá ligado como é uma multa de destrato, né? De milhão pra cima. Bastante. E aí, o que eu vou fazer agora, mano? Tô aqui com o cara que não, tipo, não é culpa dele, mas não tá conseguindo me dar atenção que eu quero pro meu trampo. E o meu sonho é tá na Condzilla. Mas aí você não consegue trocar uma ideia, fala assim, mano, a gente não tá conseguindo trompar a carreira. Aí o que foi o que aconteceu? O destrato é caro. Foi o que aconteceu, só que aí, tipo assim, você não sabe o que o cara vai falar, tá ligado? O cara pode ser um puta de um cuzão e falar, não, mano, vou te pôr, eu sou contado na gaveta, você não quer trabalhar comigo, tá ligado? Não vou te soltar, ou pagar multa é o jeito de você ir embora. E eu falei com o meu pai, e a gente sempre foi muito honesto, tá ligado? Ele sempre me ensinou isso. E aí eu falei com o meu pai, mano, acho que é melhor trocar ideia com ele e vamos jogar real, parça. Lógico. Aí meu pai, é isso mesmo, e aí a gente foi lá, marcou a reunião, falei, então, é o seguinte, eu sempre tive o sonho de ir pra Condzilla mesmo, desde pequeno, só que a gente tem esse lance do contrato e, mano, se eu não tiver pra comprar bala, eu vou pagar só o destrato como? E aí ele, tipo, viu que eu falei mesmo do coração, tá ligado? De verdade, eu gostava muito e gosto da Condzilla, ele falou, mano, rasgou meu contrato, falou, tá suado, pode ir. Caralho, que foda. Ele falou, eu mesmo não consigo já ter atenção agora, ele não era uma produtora, ele era um empresário que tava com o artista estourado. Então, ele tava correndo com o cara, e ele entendeu, tá ligado? Ele falou, mano, os caras vão poder te dar atenção melhor e vai lá. Tipo, ele nunca desacreditou no meu tempo, ele sempre tentava me ajudar, mas não tinha tempo. Beleza, aí eu fui pra Condzilla, tipo assim, antes de eu entrar, aí a Sony Music, não sei nem se eu podia falar isso, a Sony, tá ligado? A gravadora me mandou uma proposta. E eu falei, caralho, pai, a Conde e a Sony tá me querendo agora. Aí, meu pai, se vira, o que você quer aí? Escolhe, aí eu falei, mano, eu vou pra uma gravadora, tá ligado? Pá, com nome, eu vou pra Condzilla, que é o meu sonho. Não que seja pequeno, mas você entendeu, né? Que é uma gravadora. E aí eu falei, mano, quer saber, eu vou pra Cond, mano. Falei, não é possível, não vou ter essa oportunidade de novo. E era real o meu sonho, mano. E aí eu fui, assinei lá, e foi quando eu comecei, e aí entrei pra Condzilla. E aí